O coronel Avelino Iotti vai da Aeronáutica. Agora então nós vamos começar a ouvir depoimentos sobre a repressão a integrantes da Força Aérea Brasileira. Por favor, coronel. Eu de início quero manifestar minha satisfação, meu, levando em conta que a comissão está apurando e pretendo deixar registrada alguma coisa que venha contribuir com a nossa história. E de início eu quero dizer que eu tenho duas partes do meu depoimento em que eu faço referências e que vão surgir. É que eu fui caçado duas vezes, uma vez já antes de 1964. Aconteceu o seguinte. Eu cursei a escola de oficiais especialistas e durante o curso houve um acontecimento em que, por ter feito declarações que não agradaram, nós tivemos na aeronáutica duas tentativas de golpe. Jacareacanga, que era recente, coincidiu com o término do curso de oficiais especialistas que eu estava terminando em 1969. Era uma festa, aniversário de um colega, e eu fiz uma declaração que de início eu não senti mais. Festa, alegria, vinho. Eu disse que era muito importante que hoje está presente na festa de aniversário do Goinanho. Um oficial que, por certo, terá sua índole formada como deve ser como o aço das nossas espadas. Não como esta desordem que está ocorrendo aí. E a desordem que tinha ocorrido há poucos dias era a de Jacareacanga. Terminou a festa, eu fui para casa e, no dia seguinte, nós estávamos realizando a seleção dos candidatos. Nós queríamos ter, então, cada um o seu barranifo, não é? O grupo maior aderiu Juscelino Kubitschak, era o presidente e se manifestou. Educado Gomes teve 17 votos apenas. Eu fui escolhido pela tropa, pelos alunos do curso, como secretário. Fiz lavrei a ata, todos assinaram, você procede com a ata. Fui embora. Não foi longe, não lembro se foi no mesmo dia, mas foi logo após. Eu fui chamado no gabinete do comandante do corpo de alunos. Era um oficial lacerdista e era evidentemente um dos que futuramente se tornaram golpistas. Ele mandou-me chamar e diz, olha, aconteceu uma coisa que não deve acontecer. Nós não devemos menosprezar o nosso brigadeiro. Capitão, mas eu não vejo onde nós tinha. É, mas vamos anular esta ata e nós vamos fazer outra. E vamos botar as coisas no lugar. Ele não pode contar comigo. Então, que papel eu fiz? Lavrei uma ata, fui escolhido por unanimidade e a ata provou que o candidato eleito é um e... E aí ele ameaçou punição. Que a gente tornou isso uma coisa muito agressiva, né? eu digo, então, avô. Eu tenho lápis de memória. De qualquer forma, eu estava convicto de que o que eu tinha feito estava certo, não devia anular e não ia anular. a punição que ele ameaçou se efetivaria se eu não tivesse contornado com suavidade talo ímpedo. No exame faltava a fazer uma prova, uma prova simples, um mínimo de pontos e eu dava matérias dessa aerodinâmica. E eu não admitia que eu tivesse feito o Jorob. Eles me reprovaram simplesmente. então eu insisti e o professor disse que ia dar um intervalo para acalmar os ânimos. Eu saí da sala de aula, fiquei cinco minutos fora da sala, me chamaram e disse que o senhor foi reprovado. não concluí ainda, ainda está no quadro o problema, não está pronto ainda. Durante esta ausência, um dos oficiais teria dito não, não pune coisa nenhuma, a pulga se mata assim, mostrando com a unha dos polegares como é que se mata uma pulga. Reprova e acabou. Reprovou, eu saí, pedi licença, me afastei e o comandante do corpo de alunos voltou a falar comigo e eu disse para ele, eu desejo pedir renovação de prova, quero confirmar essa prova, eu não concluí a prova. Ele não admitiu. Eu fui concluir a prova e ele não admitiu. Diz, não, o senhor fica guardando aqui e eu vou falar com o comandante. O comandante era um oficial que teve antecedentes muito sérios com um oficial aviador também por questões de política do clube de aeronáutica e e esse comandante disse para ele que ele não ia dar revisão de prova. Mas para isso ele me deixou sentado no corpo de alunos aguardando o retorno dele. Quando ele entrou disse o comandante negou, você não não vai ter direito a fazer prova. Já saiu o emboletinho. Aí eu me dei conta de mais tudo. Nunca houve isso. Uma pessoa reprovada geralmente publica no dia seguinte, mas reprovado a voz de um comandante é difícil de retroceder. Digo, então, quero permissão para ir ao Rio na diretoria do ensino pedir então o que eu acho que eu tenho direito. Ele mandou ficar sentado, foi lá, ficou bastante tempo de conferência com o comandante e voltou, me examinou de alta a baixa, como quem examina alguém está armado ou coisa dessa, ele imaginava por certo que podia surgir alguma reação. E com essa atitude dele voltou lá e me levou lá para apresentar para o comandante. Eu entrei na entrada da porta do comando já tinha um sentinavista armado. Mais adiante dois e ele do lado do comandante. E o comandante não olhava direto para mim, olhava assim para a papelada e disse eu não vou conceder a renovação de prova. Quando eu disse que eu não ia conceder renovação de prova e o senhor já está dispensado já pode ser tirado a sala. Eu que tenha terminado o assunto. Fui ao corpo de alunos porque o aluno enquanto era aluno estava matriculado no corpo de alunos e a administração era onde todo trabalho de administração se exercia e eu teria que passar então um ano na administração até chegar a nova prova e fazer de novo. Aí eu saí, me apresentei na administração e disse para o presidente da comissão olha aconteceu isso comigo e eu continuo tendo necessidade de ir a Brasília que em Curitiba não tem uniforme uniforme de aluno não era uniforme do sargento da tropa eu tinha que no Rio comprar e disse não eu te dispenso até eu me dava muito bem com ele porque ele falava bem o alemão e então escutou minha conversa e disse não a sopa a gente nunca come tão quente como ela é preparada eu lhe dou a dispensa para o Rio só pode comprar seus seus distintivos lá então eu fui ao Rio mas tem a autorização de falar com alguém da direção mas sempre com a esperança de encontrar um oficial conhecido ao qual eu pudesse relatar o fato e pedir prova e para um deles eu insisti eu fui mais adentro eu digo que o senhor faça essa prova para mim em português em alemão ou em francês sem a pleno conhecimento e razão para dizer que eu podia fazer essa prova eu disse é mas não podemos fazer isso então eu comecei a andar dentro da diretoria do ensino que não era a mesma do pessoal dentro do ministério era um outro andar e ele me disse eu olhei para dentro de uma sala que era justamente a que decidia esse assunto e vi um oficial conhecido que era conhecido daqui e ele olhou Avelino entra aqui e tal e tal vai premiar o negócio eu quero isso ele disse mas tu não tem direito casualmente eu estou com o regulamento da escola aberta aí eu saí dali a conclusão era simples ele estava aberto porque ele com o antecessor dele examinaram e resolveram manter essa negativa de prova e eu estaria falando queria repetir andei mais um pouco mas não adiantou nada e tinha um um senador que eu conhecia de Curitiba e até formou um certo relacionamento lá não interessa no assunto mas ele disse o que houve com você isso aqui assim ele disse faz o seguinte isso aí é matéria militar eu tenho um assessor que é general eu vou chamar ele vai ouvi-lo e vai receber vamos ver vamos ver o que que se passa entrei na sala veio o general um nordestino e eu contei a história para ele faz um relatório para mim mas eu já estava com ele pronto naquela época não tinha era tudo a mão dei o relatório para ele ele leu pega esse bilhete aqui vai no gabinete do ministério se comunicou com o gabinete e o gabinete do ministério mandou que eu fosse no ministério da aeronáutica cheguei no ministério da aeronáutica comuniquei o fato com todos os detalhes outra vez e o brigadeiro dizia é uma pena que já deu em boletim uma autoridade não pode ser desautorizada quando já publicou em boletim vai ser muito difícil mas eu fui lá contei para o brigadeiro todos os detalhes e tratei de voltar nesse intervalo do meu afastamento de lá o ministério aeronáutica escalou um avião para ir à escola reuni todos os oficiais e naturalmente estava dando uma aula de disciplina não sei que nome eu vou dar mas reuni os oficiais e falou que a gente gostaria de eu que fosse dito terminou eu tendo que repetir assim mesmo quando eu voltei para a escola eu cumprimentava alguém era mudo só cumprimentava e já ia embora mas tinha um oficial novo lá que tinha vindo dos Estados Unidos naquela época o pessoal da reserva desbando veio um brigadeiro aí ele despejou reuniu e falou que tem que se dizer mesmo um caso sério contigo lá no jornazio tu já sabe né mas tive que repetir durante todo o curso tive que repetir não aquelas duas matérias as quais eu teria que fazer eu já tinha feito as outras mandaram fazer todas mudando o nome das matérias exemplo aerodinâmica matéria 06 digo mas essa eu já fiz então não todas aqui não está escrito aqui está escrito matéria 06 06 tem que fazer todas olha com tanto rigor que um oficial fez uma prova o major Cavalinho a maioria dos oficiais eram adeptos do que queriam mesmo que eu levasse a breca não e eu perdi de novo bom o senhor estava contando o senhor teve que repetir todas as disciplinas todas as disciplinas concluir o curso então aí eu comecei a fazer prova e com um pesado ônus porque as provas já não eram mais como naquilo daquilo era uma prova muito pesada o próprio Cavalinho fez uma prova para mim e deu 10 chamaram ele lá nós não combinamos que nós não vamos dar essas notas altas aí aí ele disse mas ele mereceu a nossa alta e se rasgarem a minha minha prova pode me tirar também da lista de de instrutores quer dizer segurou e mais dois professoras também foi a mesma situação então eu eu tive uma dura prova de depressão e terminei o curso isso tudo foi antes de 64 foi em 59 60 sim lá por 59 quando fiquei 60 terminei o curso terminei o curso e aí é 69 eu terminei o curso e e fui classificado em Porto Alegre por escolha Porto Alegre tinha vaga e eu tinha nota boa escolhi Porto Alegre quando eu chego em Porto Alegre quem está comandando a sessão com a qual eu ia trabalhar era uma galinha o homem fera que queria me me atorar no meio aí eu digo mas isso é ruim para mim mas aquele mesmo oficial não sei como ele conseguiu mas o major de um de uma diretoria de ensino ele tem muita autoridade pediu pediu para ir para Canoa pediu para o comandante para ir para o suprimento de manutenção porque eu ia para lá e foi para lá e todos os dias ia comigo acompanhando na hora do meio dia o tempo que ele tinha para nós conversarmos e ele foi conversando e naquela época o Jânio o Jânio tinha tido aquele ele usou uma expressão lá e e aquilo foi como é que se diz considerado agressivo ao pessoal deles lá e o Jânio meu Deus do céu bom, onde é que eu estava eu estava contando que o Jânio eu estava contando que o senhor conversava sempre com o oficial esse bem nessa época o Jânio teria tido qualquer aí o aí o Jânio usou uma expressão lá e e ele veio para mim e desangou em cima do Jânio criticou mesmo o presidente da república não é permitido o Jânio não pode criticar o presidente da república como ele tomou essa essa atitude eu disse para ele o senhor pode emitir sua opinião como o senhor quiser eu não posso eu sou oficial eu tenho que obedecer o regulamento como quem diz estava pisando na bola se carregou ainda mais e mandou andar isso aí criou um um problema que durante o curso se repetiu com mais dois os dois um foi um professor a mesma coisa o professor chamek dava resistência dos materiais e ele deu uma nota lá e mandaram ele baixar a nota e ele disse é melhor nós fazer o seguinte eu peço para sair daqui da escola porque eu dou aula há 15 anos na escola de engenharia e essa é a minha matéria e eu gosto dela e eu não vou fazer uma coisa dessa dessa maneira não não vai acontecer quer dizer a carga foi muito grande bom eu consegui terminar o curso mas com muita porra mas voltando então o senhor já está aqui em Porto Alegre reencontrou ele aqui e aí o senhor estava servindo em 61 o senhor estava servindo na base aérea não em 61 só para a gente poder andar um pouquinho mais coronel para seguir em 61 eu em 64 65 eu fui para Santa Maria não mas me interessa antes 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 do golpe em 61 eu era sargento e servia aqui tá e em 64 onde é que o senhor estava quanto do golpe em 64 eu quero chegar lá agora tá eu cheguei lá e eu pretendia é eu cheguei lá e bom eu estava ali para fazer fazer o exame e não mas vamos esquecer o exame eu quero saber em 64 64 64 quando houve o golpe eu terminei ali continuei no curso e em 64 eu fui caçado quem sabe a gente faz uma coisa o senhor está emocionado com todas as questões e tudo o senhor nos dá esse livro é para isso que eu trouxe e o senhor não precisa prestar o senhor tem um relato escrito que para a gente é muito importante o senhor não precisa se afligir tentando lembrar porque muitas pessoas não conseguem primeiro que os fatos estão muito distantes são 50 anos que a gente tem desses fatos então nós vamos adiante e e e depois são coisas que envolvem emoções e tudo não tem nenhum problema para a gente se o senhor deixar esse livrinho para a gente nós vamos não aí que tem os problemas para ver porque eu faço dado comparativo com com escritores que escreveram sobre a matéria eu eu não concordo mas o senhor não pode deixar o livro para a gente não estava não estivesse a par junto estava muito bem informado os FIS que era o FIS Nacional de Informações informou ao presidente o que que estava acontecendo e então o presidente não estava fora ele estava sabendo o que estava acontecendo e quando o 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 tem muita coisa para dizer e ele tem dois escritos tem um livro né que mais um trabalho grande que eu tenho lá aquele material eu acho que a doutora né e o doutor ali eles tiram dali muita matéria não tiram tudo né tiram tudo não eu digo para poupar ele né poupar poupar do 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 esforço né e o 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 do do golpe e sabia também que não ia conseguir vencer essa resistência não só ele como o 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 Não, o mais importante não está. O mais importante está aqui. Mandar para fazer um resumo, quem sabe. Lá, pelas tantas, não consegui. O meu requerimento é do ano 2000. Ainda da Comissão de Aristia não saiu nada. Eu requeri, era naquela época o ministro Nelson Jobim, que era o oficial lá da... E o Nelson Jobim não deu despacho. Eu fiz um requerimento em que eu solicitava isenção do imposto de renda. Alegando por que motivo eu dava. Fiz três. Não se pode fazer três. No segundo tem que passar, porque não vai encher o ovo desse documento. Essa é a norma dentro das Forças Armadas. Eu fiz o terceiro e não veio. Mas um dos requerimentos, eu tinha dois já enviados. Eu fiz e dei para a viúva do general Assis Brasil assinar. Porque ela que teria direito a essa isenção. Idêntica. Cópia idêntica do meu. E aí é que está o caso. Cópia idêntica do meu. E para ele foi concedida. Isso está aqui. Foi concedida a anexia. E para mim, no meu documento, não. Quer dizer, a mesma força, o mesmo país, um ministério dá e o outro não dá. E não era nada diferente, só mudava o nome. E eu me dava muito com o general Assis Brasil. Muitas informações eu colhi. E por isso que eu digo que o Jango não sabia, porque o Jango serviu no gabinete. Inclusive estava presente quando... Eu creio que foi o Gordon que entrou no gabinete e reclamou a atitude do governo sobre assunto que ele não devia fazer. Ele sabia disso. Isso aí é uma coisa que não tem explicação até hoje. E eu hoje sou isento, não porque os ratos fizessem, ou eles voltaram atrás. É por causa disso aqui. Eu tenho... Quer dizer... Eu sou... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho o... Eu tenho a cardiopatia grave, né? E marca a paz. Então, eu acho que essa é a preocupação da doutora Rosa em abreviar a sua fala, porque a ideia está dada, a revolta está registrada, não é, doutora? E os desmandos que nós sofremos desde antes, até de 61, porque já quando ele era aluno, estão aqui registrados. Isso aqui vai ficar com a doutora. Deixa eu ver. É. Isso aqui vai ficar com a doutora. Vai ficar tudo junto. É isso aqui? Porque como tem nomes ali, pode puxar, não é? É, sugiro eu, não sei se eu estou me metendo. Não, não, não. É? Ajudou a organizar. Não, que isso. Isso aí é para a doutora? É. Vai para o registro histórico da estadual e da federal também. É. Tem todas as... E é bom explicar para o coronel Avelino e para as outras pessoas que estão aqui, que todo esse material que os senhores estão nos entregando aqui, assim como os documentos, os depoimentos, que serão digitalizados, né? Tudo isso será comporado duas vias. Uma via vai para a Comissão Nacional da Verdade, que entregará a Presidente da República, que vai determinar o seu arquivamento no arquivo nacional, órgão do Ministério da Justiça. E a outra via integral de tudo, por exemplo, que o capitão Almoré nos deixou aqui, que o coronel Avelino está nos entregando, será entregue ao governador que vai determinar que vai ser depositado no arquivo público do Estado. Isso quer dizer que, a partir de dezembro desse ano, a partir de janeiro do ano que vem, todos esses depoimentos, todos esses documentos sobre a história de perseguição que cada um dos senhores passou, estará registrado e à livre disposição dos estudantes, dos estudiosos, dos jornalistas e da população em geral. Lá no Arquivo Nacional, em Brasília, e aqui no Arquivo Público do Estado. Por isso, eu lhe agradeço muito, na minha parte, a sua presença. Eu reconheço a importância desta comissão. Muito obrigado.